E aí amigo, beleza? Estamos aqui de volta para falar com você a respeito do nosso mega evento do dia 1º do 8, 1 de agosto lá no Pesqueiro Três Irmãos Meu, show de bola, está rolando coisa pra caramba aí, já está muita coisa no Facebook, as redes sociais, Instagram, está até no Google mais Tudo isso aí, o negócio está indo bem pra caramba, tá? E eu estou aqui pra falar pra vocês das coisas gostosas que vão ter lá Primeiro eu vou falar pra vocês dos nossos patrocidadores, tá? Pra você ver, e ainda tem mais Olha só os patrocidadores que nós vamos ter, nós vamos ter a Bota Salva Vidas, o Pesque Bicho Nós vamos ter também a Golden Fishing, nós vamos ter também a Massa do Cola, tá? Nós vamos ter também o pessoal da Burman e vamos ter também o pessoal da Pesca Pinheiro E ainda vem mais, tá? É calma ainda, tá? Quem está nos apoiando lá, que vai ajudar a gente lá no dia, tudo isso daí Que vai dar maior força lá pras coisas darem sequinho, bonitinho, tá? Logicamente que a rádio e TV top total, né? Não podemos deixar eles de fora, porque afinal de contas eles estão dando essa oportunidade pra gente também O Pesqueiro Três Irmão, tá? Do Eduardo da Camila, que abriu o braço pra gente e vai aguentar Um dia de pau e correria lá e tudo tá pra, né? Fazer o negócio As matadeiras, tá? São as anteninhas que pegam Show de bola, beleza? E a equipe Pesca e Família, que vai lá pra dar o apoio pra gente na beira do lago, tá? Desde a parte da manhã até o final do dia, tudo Vamos trabalhar em cima e tal Vai correr junto com a gente lá, beleza? Tá? Então pessoal, nós temos aí também Tá? Vou falar pra vocês o nome das equipes que nós temos aqui, ó Tá tudo aqui Então vai lá, ó Pessoal que já tá inscrito, definitivamente inscrito, tá? Enrosco, né? Amantes da Pesca, Atolados do Castelinho Brother Fishing Capivara Banguela Capivara Banguela é boa Copo Cheio, Costa Norte Esvazia Lago Gabiru Giraia Fishing Meia Boca Monsters da Praia Grande Os Canalhas Os Enroscados Os Sapateiros Os Tambapira Pé de Tamba Pé Ganada Pesca Entre Amigos Só na Fisgada Só na Manha Tá Fisgado Tá Na Linha Tadinho do Peixe Tá Aqui o Bicho Tamba Aqui Tamba Alegria Tromba da Pesca Tropa da Pesca Vai e Vem Atrapalhados E os Mal Acabados Tá? Então pessoal Falando pra vocês Quanto mais cedo chegarem Melhor vai ser Tá? A hora que vocês chegarem Por favor Somente os Capitães Procure a mesa da Administração Lá vocês vão confirmar A inscrição E a quantidade de pessoas Que vocês trouxeram Ok? Se vocês levarem uma a mais Tá? Já avisa já Pra estar colocando lá Tá? Porque Vai ser identificado Na boca do lago O pessoal que vai pescar Tá bom? Então Vamos fazer essa organização E depois vai ser liberado Pra gente fazer a nossa bagunça Lá no dia Ok? Pessoal É esse daí o recado Que eu ia dar pra vocês Tá? E Tô esperando vocês Ainda dá tempo Pessoal Hoje É quinta-feira Hoje É quinta-feira Dia 16 Tá? Ainda tem tempo de vocês Ainda tem mais 15 dias Pra vocês fazerem a inscrição Quem não fez ainda Um aviso importante Tem três equipes Que não mandaram Tá? Duas mandou logo Mas não mandou A ficha de inscrição Tá? Então nós não podemos Colocar lá Ok? Pela organização Pessoal Nós temos que colocar As coisas Nos seus indivíduos lugares Tá bom? Então Mande a lista de vocês Se vocês vão participar E mandem os lobo juntos Tem uma equipe que mandou A lista Mas não mandou o lobo Nós estamos mandando e-mail Por favor Responda o mais rápido possível Porque Esse ano aqui A festa vai ser Show!